Três classes de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta. A que sabe e não ensina. E a que ensina e não faz. Ao som de Zélia Dunga, sobre o som do aviso e começamos mais uma aula. Bem pessoal, a aula de hoje é uma aula de relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos lá, vamos tentar lembrar a DEA desses conceitos e trabalhar com as informações que a gente vai passar para vocês. Então a gente vai passar para vocês as fórmulas, vamos trabalhar com as três relações de seno, coseno e tangente. Vamos mostrar uma tabela, bem simples, e vamos fazer três exercícios. Beleza? Vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Primeiro a gente tem que pensar assim. Essas são as fórmulas trigonométricas do triângulo retângulo. São três e são usuais. A gente vai usar, lembrando que é um triângulo retângulo, triângulo que tem um aguluzinho reto. Nós temos a do seno, que é a relação de cateto oposto por hipotenusa. A abreviatura da fórmula dele é essa aqui, seno, cateto oposto por hipotenusa. Nós temos a do cosseno, que é a relação do cateto adjacente por hipotenusa. e a de tangente, que a gente abrevia por Tg, cateto oposto, CO e cateto adjacente, CA. Vamos ver onde eu vou usar esse tipo de exercício para a gente poder trabalhar com vocês. Primeiro, seno. Esse é um triângulo retângulo. Está à disposição de vocês aqui a pergunta. Quando é que eu sei quando eu uso seno, cosseno ou tangente? Vai depender do que eu estou usando. Eu coloquei um lembrete ali, dizendo que cateto oposto é aquele que está ao lado do ângulo analisado. Do outro lado. O adjacente é aquele que está próximo e a hipotenusa é aquele que é o maior lado e ainda é a projeção do ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Vamos contextualizar isso. Porque nós temos aí algumas informações que já dá para a gente colocar no nosso... Primeiro, esse aqui é o ângulo de 90 graus, certo? Então, tá. A minha pergunta é quem é esse cara aqui e quem é esse cara aqui? Com base nesses dois, a gente vai para essa forma. Então, tá. Então, vamos pensar comigo. Em relação ao ângulo de 90 graus, sempre a projeção do ângulo de 90 graus vai cair bem em cima da hipotenusa, que eu vou chamar de H. Ok? Então, tá. Agora eu vou olhar o ângulo aqui, ó. Vou fazer uma carinha aqui, porque eu tenho que olhar o ângulo. Em relação a esse ângulo aqui, então, esses dois aqui, fiquei subentendido, eles são catetos. porque nós temos dois dados aqui, a hipotenusa e o cateto. A minha pergunta é quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Tá bom? Então, tá. Nesses dois, eu quero saber o X. Eu não quero saber esse aqui, porque eu não preciso desse. Eu quero saber quem é esse cateto. Aí você vai olhar do ângulo. Em relação a esse ângulo que está aqui, esse cateto, ele está do lado oposto, está longe dele, ou é puxa-saco que está do ladinho. A gente brinca que a cateta adjacente é o puxa-saco, tá? Se você olhar, esse cateto está longe, então passa a ser o cateto oposto. E aí nós temos a fórmula que tem a hipotenusa e tem o cateto oposto. E aí a gente vai ver que a fórmula que tem o seno, que tem o cateto oposto e a hipotenusa é o seno. Então eu usaria a fórmula aqui do seno. Seno, cateto oposto, por hipotenusa. Mais precisamente, eu usaria seno de 30, porque é o ângulo de 30 graus. É a relação entre cateto oposto e hipotenusa. Eu não vou resolver a conta, eu só queria mostrar que fórmula que eu usaria. Então aqui eu usaria o seno. Tá? Então vamos pegar aqui e vamos voltar agora para o cosseno. Tá, de novo. Quem são cada elemento dessa figura? E aí, novamente, eu vou tentar identificar quem é cada um. Aqui o ângulo de 90 graus. Em relação a esse ângulo de 90 graus, puxa, a projeção do ângulo de 90 graus sempre cai em cima da hipotenusa. Logo, esses dois aqui, cara, esse aqui é cateto e esse aqui também é cateto. A pergunta é, que cateto que é esse 25 que eu tenho? Aí você vai pensar assim, o ângulo está aqui. Se ele for puxa-saco, se ele estiver longe, é o oposto. Se ele for puxa-saco, é adjacente. Adjacente, o nome é chamado de do lado. Então quem está do teu lado? É uma pessoa que está adjacente a você. Tá? Então vamos ver lá. O 25 está do lado do ângulo. Então ele vai ser o cateto adjacente. E aí a gente vai olhar a fórmula que tem hipotenusa. E o cateto adjacente, a gente vai olhar aqui que é a fórmula do cosseno. Então esse exercício a gente resolveria assim. Cosseno de 50 é a relação de cateto adjacente por hipotenusa. Eu não vou resolver a conta. Vou deixar um pouquinho para frente. Tá bom? Mas assim que eu localizaria a fórmula. Então, vamos lá. Voltar agora porque a gente vai agora para a tangente. A tangente está aqui. Se você olhar aqui nesse exercício, eu já até fiz um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Nesse exercício eu não tenho a hipotenusa. Olha a carinha triste aqui. Não tenho a hipotenusa. Aí você vai olhar. Puxa vida, não tenho a hipotenusa. Realmente, eu não vou usar a hipotenusa porque aqui eu tenho o X e tenho 10. Quando não tem a hipotenusa, automaticamente eu não vou usar nem cena nem cosseno. A única fórmula que sobra é a tangente. E aí eu só preciso saber quem é cada cateto. Se você olhar em relação ao 35, esse cateto que está longe é chamado cateto oposto. E esse aqui que está perto, que é o X, nosso é a cateta adjacente. A nossa fórmula faria tangente de 35 graus é a relação do cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrando que também você está vendo esses números, esses graus? Existe uma tabela, existem aqueles ângulos famosos, mas a gente não vai trabalhar com eles nesse vídeo, não. Vamos pensar aqui comigo no seguinte contexto. Esses nossos amigos aqui, eles estão em uma tabela, que é essa aqui. Aqui tem uma tabela de 0 a 90 graus. Tá bom? E aí você identifica, por exemplo, se porventura você quisesse usar o ângulo 8 graus. Se você quiser, tem a tabela do seno, do cosseno e da tangente. 8 graus, está aqui o valor, está aqui, depende de saber que o professor vai querer usar com uma casa, duas casas atrás da vírgula e vai ser a escolha dele. O correto, as casas aqui já estão limitadas, que são mais de quatro casas atrás da vírgula. Veja aqui, por exemplo, o ângulo de 40 graus, o seno, o cosseno e a tangente dele. Às vezes os valores batem um no outro. Tá bom? Mas você vai usar literalmente uma tabela dessa. Tá? Então vamos lá. Vamos para o exercício. E aí? Dado esse exercício, a pergunta é qual fórmula que eu usaria? Como resolver? Aí eu pegaria. Vamos lá. Eu vou tentar fazer a mesma característica. Esse aqui é o ângulo. Esse aqui é o ângulo de 90 graus. A projeção do ângulo de 90 graus cai em cima da hipotenusa. Beleza? e aquele ali é um outro cateto. Eu pergunto aqui cateto o que é esse? Se você vai olhar em relação a esse ângulo, está longe. Então é o cateto oposto. A fórmula que tem a hipotenusa e o cateto oposto é o seno. E nós vamos usar a fórmula do seno. Então a gente vai colocar aqui seno e já vamos colocar a medida do ângulo dele de 30 graus. é a relação do cateto oposto pela hipotenusa. Pessoal, isso aqui é uma regrinha de 3. Aí a gente vai olhar aqui, já foi dada uma tabela da tangência do seno de 30 que vale 0,5 de cosseno. Eu não vou usar nem a tangente. Então eu vou colocar no lugar do seno de 30 0,5. Ok? Igual. O cateto oposto nosso é dado no exercício a 50 e a hipotenusa a gente vai usar como x. E aí a gente vai colocar o número 1 aqui embaixo para multiplicar cruzado. Esse com esse e esse com esse. 0,5 vezes x e 1 vezes 50. Ok? 0,5 x dá 0,5 e 1 vezes 50 dá 50. Não sei o que daria para fazer direto, mas... E aí? x igual 50 dividido por meio. Meio é metade, tá, pessoal? Na idade, eu quero a metade de 50 que vai dar 25. tá bom? 25. 50 dividido por 0,25. Aí a gente vai falar assim, 50 dividido por 25 na metade? Será, professor? Aí você pode dizer, poxa, 50 dividido por 0,5? É o contrário, né? A 100, desculpe. Eu que errei aqui. Tá bom? A 100. Eu pisei na bola, tá? Dá 100. Esse é o resultado nosso, dá 100. Tá na cara que 100, porque esse aqui é 50, esse lado é o maior lado, não tinha condições de dar 25, né? Tá bom? É uma boa lógica aí para quem... Ou seja, quando você divide por meio, não é metade, não. Você dobra o valor, dá 100. Tá bom? Ok? Tá? Se você quisesse fazer a conta 50 dividido por 0,5... Aqui tem uma casa atrás da vírgula, né? Por isso que é bom fazer na mão. Tá? E aí acrescento uma casa, corto, 500 dividido por 5, dá 100. Beleza. Vamos para o próximo exercício. E aí a gente... Opa! É só para descer aqui embaixo. Vamos lá. Esse exercício diz assim, A determinação de feita por radares da altura de uma nuvem em relação ao solo é importante para a previsão meteorológica nas orientações de aviões para que evitem as turbulências. Nessas condições, qual a altura da nuvem detectada pelos radares conforme o desenho? Então, tá aqui o desenho primeiro e tem aqui o indicativo de um seno de seno cosseno e tangente de 28, que é o ângulo dado. Vamos lá tentar localizar quem eu tenho. Então, tá. Aqui você vai ver esse é o ângulo. O ângulo de 90 graus está aqui. E se olhem, se vocês olharem aqui, não tem a hipotenusa. Se não tem a hipotenusa, eu vou cortar essas duas fórmulas. Vai cair direto na tangente. Então, em relação a esse ângulo, o nosso x é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Então, vamos fazer lá a tangente de quantos graus? De 28 graus. É a relação entre cateto oposto por cateto adjacente. Tangente de 28, já temos aqui 0,53. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 12. Vou multiplicar 1 vezes x dá x e 0,53 vezes 12. Vai dar 6 alguma coisa. Vamos lá. O resultado vai dar 6,36. A resposta é a letra D quilômetros. Beleza? A gente for olhar pela lógica, aqui é 12, esse aqui é menor. Menor que o 12, jamais poderia ser o 13. Tá bom? Nem seria o 10 que não está muito do mesmo tamanho. Beleza? Vamos para o último proposto. Qual a altura do edifício que projeta uma sombra de comprimento 20 metros quando o ângulo de elevação do Sol é de 24 graus? Tá bom? de novo nós vamos pegar a informação por exemplo aqui é 20 metros e eu quero saber a altura do edifício então eu quero saber esse pedaço. Aqui o ângulo de 90 graus aqui o ângulo de 90 graus e aí nós vamos pegar o que? Novamente nós não temos a hipotenusa nós não temos a hipotenusa nesse exercício e aí o que que a gente faz? Esse aqui em relação ao ângulo é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente e aí nós vamos pegar a fórmula da tangente. Tá bom? Tangente de quantos graus? De 24 graus é igual a relação do cateto oposto sobre o cateto adjacente. O tangente de 24 graus aí como é que eu vou pegar a tangente de 24 graus? Aí eu vou fazer assim ó pessoal eu vou pegar vou lá na tabela tá? Vou na tabela 24 graus aí eu vou olhar lá 24 graus tangente de 24 e eu vou pegar aqui e vou usar o 0,4 ele é 0,44 mas eu não vou usar tá? 0,4 aí vamos lá só um pouquinho vamos lá vamos lá vamos para os exercícios eu vou pegar aqui o 0,24 0,4 né? que a gente pegou na tabela então aqui vai ser 0,4 o cateto oposto nosso é o x e o cateto adjacente é o 20 aqui eu vou colocar 1 vai ser 1 vezes x dá x e 0,4 vezes 20 então vamos lá aí eu vou pegar aqui 4 vezes 20 dá 80 tem uma casa atrás da vírgula vai dar 8 ou seja a medida aqui do nosso prédio é 8 metros beleza pessoal? aí é o nosso vídeo 3 exercícios para vocês tentarem lembrar da matéria tá bom? um abraço para todos e fiquem com Deus fui